é bom galera beleza tão trazendo aqui um vídeo aqui muito esperado e pedido por todos né dicas sobre o ford eu vou tentar trazer algo meio geral aqui para vocês tá é baseado no que eu e como eu jogo né tentar ser mais breve possível mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo mas vamos lá começar mostrando para vocês a sensibilidade que eu uso tá eu no momento estou usando que 68 eu vario entre 65 68 o porquê que eu uso 68 porque assim muita gente que está começando a jogar com ele geralmente é bom pular para 80 85 tem gente que joga até com 100 porém eu não me adaptei com 100 por exemplo eu lembro quando a primeira vez que eles mudaram esse negócio da sensibilidade eu coloquei sem eu fui dar um dash eu fui fazer uma curva eu não consegui nem sair do lugar praticamente que eu já bati já bati no muro já porque a sensibilidade estava muito alta como eu era acostumado a jogar com ele antes eu não fazia eu já fazia umas curva meio forçada no dedo arrasta no dedo então tipo assim hoje eu já tenho mais um pouco de facilidade porque eu já jogava com ele lá atrás entendeu mas aí a questão da sensibilidade vocês vão se adaptando vão jogando com um bote para se adaptar tá você vai escolhendo tanto que tá bom para você beleza vamos lá vou mostrar a minha build que eu jogo com ele na verdade é a build padrão de todo resgate né é praticamente seu que é essa build aqui galera é padrãozinho de de resgate principalmente do ford né a do mercenário eu uso diferente mas praticamente o restante do os personagens que eu jogo é tudo com essa build aqui tá e vamos aqui ó vamos um exemplo aqui eu vou entrar aqui no o ranc dos top ford pra ver o que eu tô falando selecionar que o ford e vamos ver as a build que eles jogam ó esse primeiro aqui e aí a mesma build que tá na minha o segundo aqui a mesma build o terceiro aqui não tem build disponível quarto aqui tá aí a mesma build essa é a build tá editando é o banner bom é time é a build padrão dele aqui para dar um dash em pular parte né e isso aqui é o padrão essencial tá beleza é tá feito a build agora vamos entrar na partida aqui que é outro conselho que eu dou para vocês é jogar com bot treinamento com bot tem uma opção aqui que você tem bola infinita para jogar com ele entendeu é você tendo você tem uma bola infinita você pode treinar 10 toda hora vou mostrar para vocês onde que é às vezes alguém não sabe eu já vou mostrando aqui para vocês aqui tá tá você entra aqui em custom é nessa última opção aqui ó single training que é treinamento sozinho né aí você escolhe survivor o mapa vou colocar um mapa eu vou colocar o do hospital aqui mesmo e aí 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 então galera é eu até que comecei a gravar aqui a parte do treinamento com o bot porém é como a internet aqui de casa estava zoada e eu não consegui gravar muito bem porque os dash acabavam eu tô fazendo algum delay e teve uma hora que o ping subia para 400 né eu não consegui gravar certinho tá explicando belezinha só que eu preciso que o jogo tá rodando meio liso para vocês entender do que eu tô falando tá então eu vou dividir esse vídeo em outra parte ou outras partes não sei provavelmente eu vou fazer mais uma parte tá vou fazer separado gravar de novo para vocês tá e explicando melhorzinho é mas já vai deixando o like nesse aqui e já inscreve no canal e porque quando você tiver o próximo vídeo você não perder tá beleza ela tá vendo eu dei o dash nela ali ó eu não mostro a animação dela ser empurrada completamente porque o jogo tá meio zicado mas é uma dica que eu dou aí ó treinamento com bot na tela no outro dash tá vendo tava meio travado entendeu mas eu vou fazer outro vídeo quando a internet melhorar explicando certinho pra vocês tá beleza então já como já falei dá o like e se inscreve aí galera pra esse vídeo poder alcançar mais pessoas também que estão precisando de de uma ajuda né porque não tem não tem um vídeo no youtube explicando como jogar com ele certinho né eu tô tentando passar pra vocês aqui então já peço a ajuda de todos aí e logo breve eu trago a próxima parte do vídeo beleza valeu galera abraço falou fui